É isso, gente. Assim termina o Fantástico de hoje. Agora tem Padeu Schmidt com a formação do segundo paredão no BBB. Um ótimo fim de noite pra você, que vem uma semana de paz. A gente se vê domingo que vem com Poliana Brita de volta descansada das férias. Beijo, ótima semana! Atenção, brothers, para o top de 5 segundos. Chevrolet. Segurança para encontrar novos caminhos. Big Brother Brasil. Oferecimento... Levíssimo Seara, leve e saboroso. Downy. Perfume que dura até nas roupas guardadas. TikTok no BBB 23. Sofoca da tela pra telinha. Mercado Livre. O melhor tá chegando. Stony. Pra quem precisa vender. Stony. Vota pra girar. E Amistel. Apuro Malte. Feita com a magia da levedura holandesa. Boa noite! Tá começando o BBB 23. E hoje é aquele dia em que eles lá na casa fazem valer suas alianças e tentam atingir seus adversários no jogo. Todos à espera de mais um paredão que vai ser formado daqui a pouco. Ontem à noite eles curtiram a piscininha, se animaram com o cooler. Mas essa turma já entendeu que Big Brother não é colônia de férias. Faz aí, ó.